A paz do Senhor Jesus! Glória a Deus pela tua vida, meu amado do Pai e minha amada do Pai. Eu tenho uma palavra diretamente do trono de Jeová para o teu coração. E essa mensagem que vem da parte de Deus, o Senhor me deu agora há pouco. Eu estava pensando o que eu ia falar pra você hoje, o que eu ia trazer neste canal hoje, pois eu peço sempre a direção de Deus para trazer uma palavra aqui pra você. Então, o Senhor me deu essa palavra que está em Josué 1,9, aonde o Senhor Jeová estava dizendo a Josué, seja forte, seja corajoso, não te espante, pois eu serei contigo aonde queres que andares. O Senhor está dizendo hoje essa mesma palavra, meu amado e minha amada, pra você. Ei, não importa as circunstâncias da vida, não importa o que está acontecendo, ei, não importa quão grande é essa luta ou quão grande é os seus inimigos, não importa quem não está do teu lado, não importa o que não deu certo, o que importa é que Deus está contigo. E se o Senhor está contigo, aonde quer que você ande, onde quer que você vá, o que você for fazer, Deus vai te ajudar. O Senhor vai na tua frente e o melhor ainda, o Senhor vai dar a estratégia certa, o Senhor vai colocar aí no seu coração, aí na sua mente, o que você vai fazer. O Senhor vai assoprar na voz do Espírito Santo de Deus, o que você precisa fazer. O Espírito Santo de Deus vai falar ao teu ouvido, vai te conduzir, e você vai saber exatamente como agir nessa situação. E com Deus junto conosco, não tem como dar errado. Tudo vai dar certo, você vai conseguir vencer. Então tome posse em nome de Jesus e não se esqueça, Deus é contigo. Não se esqueça que o que o Senhor fala, Ele cumpre. Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Deus te abençoe.